Não só no ambiente infantil, o respeito tem que permear todos os relacionamentos. E é uma virtude, uma virtude que deve ser adquirida ainda na infância, mas que é de extrema importância para o bom convívio entre as pessoas no geral. E quem não quer ter um bom convívio com os demais? Para que a criança aprenda o respeito, ela primeiro deve ser tratada com respeito. Ela não vai aprender a respeitar os demais se ela também não é respeitada. E aqui eu não digo que tem que fazer as vontades dela, fazer o que ela gosta, só o que ela quer. Mas mesmo quando for corrigi-la, educá-la, dar limite ou dar uma consequência, ainda assim com muito respeito.